Que grande alegria, é hora de festejar, com paz, amor e harmonia, e Deus em primeiro lugar. Um novo ano que chega, um outro ano que vai, com novas oportunidades, de sonhos alcançar. Tudo depende de nós, podemos lutar pela paz, bem as mãos, em união, o mundo precisa de amor. Fé, saúde, paz, amor, compreensão, é tudo o que precisamos, pro bem da nossa nação. Fé, saúde, paz, amor, compreensão, é tudo o que precisamos, pro bem da nossa nação. Fé, saúde, paz, amor, compreensão, é tudo o que precisamos, pro bem da nossa nação.